Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, olha o que nós vamos fazer hoje, máscara gatinho novo modelo. Eu encontrei uma forma de fazer essa máscara elegante, ela fica bem elegante, tá gente? Então eu tô deixando o link aqui abaixo, já está aqui abaixo, com os moldes em pdf, nos tamanhos p, m, g e g. Eu vou fazer um vídeo também, ensinando a fazer o molde passo a passo, para aquelas pessoas que não tem como imprimir, que não tem essa possibilidade, tá bom? Mas é um molde muito simples, tá? Então muito obrigada meus seguidores queridos, pelo carinho, pelas mensagens, eu fico muito feliz, gente, muito feliz. E você que me assiste e gosta do que eu faço, ainda não lembrou de se inscrever, se inscreva no meu canal, tem muita coisa bacana, eu fico muito grata e feliz. Serão todos muito bem-vindos. Ah, me sigam nas redes sociais, tá aqui abaixo, estão aqui abaixo todos os links, tá? Então vamos começar. Então gente, vamos lá. Eu cortei os dois tecidos da mesma estampa, mas quem quiser pode cortar um tecidinho que combine, né? Com a estampa, tá? Fique à vontade. Olha, cortado mesmo o tamanho do molde. Tá? Tô usando o tricolinho de algodão, são duas peças. Aqui. E vamos também precisar de dois elásticos, eu tô usando o número 6. Vinte e três centímetros. Tá? É muito simples e rápida essa máscara. Fiz assim, esse um, é, máscara gatinha, um novo modelo, porque eu modifiquei um pouco. Então vamos lá. Vamos colocar direito com direito. E costurar. Deixar uma lateral só aberta. Aí vou fazer isso, o pezinho de máquina, em toda a volta. Olha, vou fechando essa lateral e termino aqui. Aqui vai ficar aberta. Tá? Eu vou logo dobrar, quem quiser faz isso, quem não quiser, dobra depois. Eu vou logo dobrar agora essa lateral que vai ficar aberta. Tô botando menos de um centímetro pra dentro. Como se fosse um pezinho de máquina, que é 0,75, né? Aí aqui eu começo, olha, com retrocesso e vou terminar aqui com retrocesso. Aí eu vou desvirar. Tá? Pra gente dar continuidade. Ok? Gente, olha, ficou assim, tá? Eu desvirei, passei uma costura aqui desse lado e desse também. Aqui eu não passei, tá? E tá aqui a abertura. Agora, feito isso, passei a ferro, aí nós vamos fazer isso, ó. Dobrar aqui nesse cantinho, tá vendo? Aqui, ó. Aonde vai o elástico, dobra. Primeiro eu dobrei esse menor. Aí vou dobrar o maior. Passei bem a ferro. Olha, tá aqui. Agora vocês estão vendo aqui, né? Aonde tá esse encontro aqui. Olha. Aqui, né? Aqui tem um... Olha, aí vem assim. Exatamente nesse... Aqui vocês vão segurar e fazer isso. isso aqui tem que ficar retinho, igual a lateral. Aí, no outro a mesma coisa. Assim. Observe que ele fica aqui juntinho, tá, gente? Olha. Fica bem juntinho. Fazer a mesma coisa do outro lado. Aí nós vamos passar uma costura por cima dessa outra costura que já tem aqui que eu passei, né? Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Depois que fez isso, aí vai fazer agora isso assim. pega o elástico, coloca aqui, olha, e dobra exatamente aqui nesse cantinho onde tem, olha, aqui, tá? Isso é dobrar. Dobra e passa outra costura aqui bem rente prendendo. Fazer isso nas duas laterais. Depois que fizer, é dar o nó e esconder esse nó aqui dentro, tá? Então vamos lá. Gente, só pra... É que eu esqueci de falar pra vocês. Antes de fazer isso aqui que eu falei, né, nas laterais, tem que passar uma costura, olha. Daqui pra cá, nas duas laterais, tá? Primeiro eu passei nessa, aqui depois que eu passei nessa outra aqui tomando cuidado faz assim quando passar nessa outra pra não prender. Se deixar assim vai prender a outra parte, tá? Então, essa costura aqui é uma costura rente, tá? Da borda pra cá um menos de meio centímetro, tá bom? Aí feito isso é que nós vamos fazer isso aqui, né, que eu falei nas laterais, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? e aí Vamos lá. 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 Gente, ficou assim, tá? Olha, agora tá aqui, ficou elástico, só é fazer o nozinho, faço assim. No meu caso aqui eu vou tirar um pouquinho o excesso, tá? E vou inserir ele pra dentro. Pronto. Pronto. Olha, gente, como é que ficou essa máscara. Eu acho, eu particularmente não gostei dela desse lado, tá? Não gosto. Ela deixa isso aqui muito grosseiro, tá? Assim na parte do nariz, né? Ela fica muito mais elegante dessa forma aqui, do jeito que tá aqui. Olha, tem a partezinha do nariz, tem as orelhinhas, mas fica dessa forma. Fica muito bonita. Olha, claro, quem quiser usar desse lado, né? Olha, claro, quem quiser usar desse lado, né? Tá? Tá? Então vamos lá. Vamos agora medir. Gente, o próximo vídeo eu vou ensinar a fazer os moldes, tá? Agora eles estão aqui em PDF, né? Disponíveis, mas eu vou ensinar a fazer no próximo vídeo. 13 cm, agora daqui pra cá 16 cm, tá? Então eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou. Então, gente, está aqui a máscara. Olha que elegante ficou essa máscara. A parte das orelhinhas não incomoda na visão, tá? Porque eu me preocupei com tudo isso. Tá? Então deixe o comentário de vocês. Compartilha esse vídeo que tem muita gente querendo um novo modelinho, né? Muito obrigada pelo carinho de todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.